Fala galera, beleza? Paulo na área, bora gravar com mais um lançamento aí né, Turinobox, padrão de Minas lá A gente vai agora aí na 727, bubu, terminal de Campo Grande e bora lá Esse carro aí é tudo ilimitado pra gente, então vai ter devagar a viagem É tudo certo no que dá essa conta né, como é que é tudo travado A gente vai ter tudo travado mesmo, mas bora lá e espero que a gente não veja O carro pra chegar em 50 que vamos sair aqui em 50 Vou embora Tudo travado em 55 Tchau 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 Tem que ser travado, né, que as marchas são limitadas, né, mas... Tem que ser travado, né, que as marchas são limitadas, né, mas... Tem que ser legal aqui, como um Kühlschrank. Tem que ser legal, né, que as marchas são limitadas, né, que as marchas são limitadas. Tem que ser legal, né, que as marchas são limitadas, né, que as marchas são limitadas. Tem que ser legal, né, que as marchas são limitadas. Tem que ser legal, né, que as marchas são limitadas, né, que as marchas são limitadas. Boa, é isso aí, gente. Boa, é isso aí, aqui é frio. Boa, é isso aí? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No mais, valeu, falou...